Com certeza é minha casa. Muito feliz de estar de volta. Esse é o primeiro ponto. Não tive dúvidas. É onde eu me sinto bem. É onde muitas coisas ficaram marcadas na minha vida. Percebi, recebi muita mensagem. Mal eles já sabiam que eu já dei meu sim faz muito tempo. Dei meu sim não, né? O coração já me levou há muito tempo. Faz tempo. Não posso nem falar, mas faz um bom tempo que meu coração já... Já faz alguns meses que meu coração já dizia. Pra eu voltar. Tem muita gente do clube que sabe disso.